E a gente começa com teatro em São José do Rio Preto. Hoje à noite, a partir das 7 horas, a companhia Teatro Oficina Usina Uzona vai apresentar ao público do Sesc a peça teatral O Rei da Vela. O espetáculo conta a história de Abelardo I, banqueiro, agiota, o Rei da Vela. Com seu domador de feras, o empregado socialista Abelardo II, que subjulgam clientes numa jaula. A aventura é o que não vai faltar e a entrada é de graça. E tem quermesse hoje à noite no Unisalesiano de Araçatuba. Comidas típicas, bebidas e muita música boa prometem agitar o público. E hoje o show fica por conta da dupla sertaneja Fidu Mijeca. O Unisalesiano fica na rodovia Teutônio Vilela, em Araçatuba. A entrada é paga. Já o domingo fica reservado para a diversão da criançada. A partir das quatro da tarde, a companhia Tempo de Brincar apresenta ao público do Sesc de Birigui o espetáculo Varal de Memórias, que conta uma grande brincadeira poética musical, onde os ritmos e mitos brasileiros contracenam com animações de bordados e bonecos. A entrada é de graça. No mesmo horário, também no domingo, a banda Área 17 vai se apresentar no Sesc de Catanduva. No repertório, um panorama do rock nacional e internacional. Passando pelos anos 80, 90 e 2000, ninguém vai pagar para entrar. E para encerrar, a partir das oito da noite deste domingão, tem show com a banda Rock of Ages, em Araçatuba. O melhor do hard rock dos anos 80, com músicas de bandas como Queen, Aero Smith Bon Jovi E Whitesnake A apresentação será no Quintal Cultural e a entrada é totalmente gratuita. Apoio